Certo, sapevamo já que a partida era uma partida difícil, porque eles deviam salvar, difendevano troco dentro. A dificuldade era... avevamo feito uma partida com a defesa esquerda troco dentro. Para nós era uma mesma dificuldade, mas na final, temos feito o nosso dever de casa, e agora fechamos a outra partida já, porque na final, estamos conseguindo o primeiro objetivo, que era a final 8. Certo, certo, agora estamos na festa, que volevo com essa vitória prima, então estamos tranquilos para tornarem no próximo o melhor que dessa. Obrigado.